Que bosta! Está na hora do chá, e a mamãe tem uma surpresa para todos! Hoje é um ótimo dia para... Bosta! Bosta! Que delícia! Eu adoro... Bosta! Não me diga! Todos adoram... Bosta! Eu sou especialista em virar... Bosta! Deixem comigo! Não vai dar! Na última vez ficou um pouco irritado quando deixou... Bosta! No chão... Errou! Aaaaaaaaaaaaah! AAAAAAaaaaa! Aaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Eu não fiquei irritado, mamãe. A frigideira que estava com defeito... Mamãe, nós podemos te ajudar a fazer... Bosta! Não! Tchau, tchau.